Oi gente, eu me chamo Bruna Noronha e vocês estão acostumados a ver aqui no canal da Embeleze na cor Marçal Mas veja só quem resolveu mudar Sim gente, eu resolvi mudar a cor do meu cabelo, agora eu estou louríssima, entrei pro time de Maxton Agora eu sou loira sensual e loira mais extrovertida São as tinturas, gente, que eu me apaixonei de cara logo quando eu vi no site Já tinha algum tempo que eu estava pensando em mudar, sair assim, tipo radicalizar Eu era ruiva e aí fiquei ruiva Marçal E faltava ainda aquela transformação e tinha que ser com o Maxton Maxton tem uma tecnologia chamada MaxPlex Que consegue fazer toda a mudança, toda a transformação que você desejar Pra cor que você quiser com segurança, preserva a saúde dos fios Tinha que ser com o Maxton e eu ficava lá namorando no site da Embeleze Qual a estrutura eu iria escolher E eu pensei que eu iria voltar pro Ruivo Laranjinha Porque quem me segue nas redes sociais sabe que eu comecei a trabalhar mesmo na internet Quando eu era ruiva laranjinha Então muitas pessoas me conheceram nessa época Inclusive tem um vídeo no canal da Embeleze aqui, ó, antigaço Que eu já utilizava Maxton também com o Ruivo Laranjinha Foi quando eu decidi ficar loira, gente, foi do nada Foi assim, num belo dia eu falei Por que não loira? E aí comecei a namorar as tinturas loiras que tem lá no site da Embeleze Quando eu escolhi, eu escolhi pela numeração Eu queria um loiro mais natural e um loiro bem claro E escolhi o 7.0, que é um loiro mais natural E o 12.11 é um loiro mais aberto Depois que eu fui ver o nome loira mais extrovertida e loira mais sensual Eu sou geminiana, tudo a ver com minhas duas personalidades Eu escolhi as duas porque eram as duas tinturas que tem mais a ver com a minha personalidade Com o que eu mais queria de resultado no meu cabelo Essas duas tinturas, gente, foi o combo perfeito pra chegar no loiro que eu tô hoje Mas antes de qualquer coisa, como eu mencionei, eu era a Ruivo Massala Pra chegar nesse tom de loiro, o que a gente fez? A primeira coisa que a gente fez foi neutralizar a cor do cabelo Por isso a gente iniciou com o 6.0, loiro escuro Porque aí a gente conseguiu tirar o Ruivo Massala e deixar um tom neutro Depois disso a gente puxou algumas mechinhas e jogamos o 12.11, que é o loiro mais sensual Ouro platina cinza intenso Essa tintura você consegue ver aqui, ó, como vai ficar no seu cabelo De acordo com a base dele E depois a gente jogou o 7.0, que é o loiro natural Você mais extrovertida na raiz pra esfumar e também no cabelo todo Quem me acompanha lá no meu Instagram sabe que tem tudo a ver comigo essas duas personalidades de Maxton Eu ainda vou ficar representando essas caixinhas por muito tempo Quem sabe ano que vem a gente faz mais uma mudança Mas por enquanto eu me encontrei nessas duas tinturas Inclusive, gente, vai lá no site da Embeleze, tá? Dá uma olhadinha em todas as numerações de Maxton Se você tiver na dúvida, escolhe as duas Pinta com uma cor, faz mechas com outra Gente, o importante é você arriscar, ser feliz E jogar nas suas duas personalidades em forma de tintura E eu queria saber de vocês qual a cor que você tem vontade de fazer uma transformação Mas ainda falta aquela coragem Comenta aqui embaixo que eu vou acompanhar os comentários Eu quero saber E claro, vou dar aquela motivada pra você fazer a sua transformação dos sonhos Quem sabe você se sente assim, realizada como eu tô me sentindo agora Porque é muito bom você olhar no espelho assim E você ver exatamente o que você queria E é isso, gente Me conta aqui embaixo se vocês gostaram dessa transformação Não esquece de ir lá no site da Embeleze, tá? Que é embeleze.com E utilizar o meu cupom de desconto Que é EUBRUNANORONHA Pra você garantir um desconto aí na compra das suas tinturas Ou de qualquer outro produto O cupom é válido no site inteiro E é isso, gente Um beijo e até o próximo vídeo Tchau! 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 Tchau!